Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona Securile! O que? Você achou que eu ia fazer mais confidence nesse episódio? Tchê! Você não podia estar mais errado! Nesse episódio eu vou para o Mementos com certeza, mas antes disso eu preciso descobrir onde está aquela velha dos gatos que quase sequestrou Morgana. E talvez vocês me deem a pista que eu preciso. Aquela moça parece estar feliz agora, porque ela tá cheia de gatos, não é? Eu acredito que sim, pessoalmente eu acho que é demais, porém com tantos gatos assim eles fazem barulho e eu nem consigo dormir na noite. Um monte de gatos? Será que é aquela mulher que estava tentando me sequestrar? Vamos perguntar por mais informações. Eu posso ajudá-la? Ah, você disse gatos. Oh, você também está preocupada com aquela mulher? Ela voltou para casa com vários gatos e eu não tenho certeza se isso está certo, sabe? porque eles fazem um barulho terrível durante a noite e eles estão em todo canto. Eu sou preocupado que isso não seja um ambiente mais saudável para eles. É, isso é mal. É, eu concordo. Eu até falei com um proprietário sobre a situação na casa da Ainossan, mas parece que nada mudou. Ah, você tem o nome inteiro dela? O nome inteiro? Eu não tenho certeza, eu só digo oi para ela de vez em quando, então eu não conheço muito bem ela. Eu também não gosto muito dela, ela é velha e gosta de gato. Hum, parece que eu vou ter que descobrir mais sobre ela. Vamos procurar por aí alguém que conheça ela melhor. Tá legal. Isso é o que a gente descobriu com aquela mulher com a sua filha. A Ainossan, de repente, adotou um montão de gatos e isso fez um monte de barulho na vizinhança durante a noite. Os gatos devem estar agindo assim porque eles são estressados. Tá legal. Nós talvez descobrimos algumas outras pistas se nós continuarmos investigando por Yongen. E é isso que nós vamos fazer. Vamos procurar por mais gente desocupada aí que sabe fofocar. Mas antes, eu acho que eu podia mostrar para vocês essa loja. Não tem nada demais. É literalmente só uma lojinha. É só para mostrar para vocês que dá para entrar. Já faz 50 episódios que eu passo por ela e eu nunca entrei, então... É. Bom, deixa eu pegar aqui um pouquinho de SP pelo menos, enquanto eu aproveito a minha viagem para descobrir quem conhece mais sobre essa tal de Ainossan. E, é, eu não gosto de levantar o número para dois para comprar automaticamente. Eu compro um de cada vez. Tá legal. Se eu fosse uma pessoa solitária que sabe o que está acontecendo na vizinhança, eu acho que eu estaria solitário sentado aqui no canto. Oh, o gato não veio aqui hoje também. Talvez aquela mulher tenha pego ele. Aquela mulher? Ei, talvez esteja falando daquela sequestradora de gatos. Vamos pedir mais informações para ele. Ah, você quer ouvir o rádio? Ah, não, eu quero... Eu quero saber sobre os gatos. Ah, é, tem essa mulher que sequestra os gatos por aí e chama eles de bola de neve. What? Algumas pessoas que eu conheço já foram vítimas, sabe? O mesmo provavelmente vai acontecer com esse gato aí. Ah, isso é horrível. É, pode apostar. Ela é bem assustadora. Ela chama todos eles de gatos de neve, de bola de neve. Mesmo eles não sendo brancos. Mas, eu sei o nome dela. É Ryoko Aino. Eu perguntei quando eu fui na delegacia. Então, não tem engano. É isso mesmo. A polícia só trata os gatos como objetos, mas... Pra mim, eles são família. Eu queria que alguma coisa pudesse ser feita quanto a isso. Ah, você tem que tomar cuidado com esse seu aí também, pra ele não ser sequestrado. Não só está fazendo outros gatos sofrerem, mas machucando outras pessoas também. Essa tal de Aino foi quem pegou um montão de gatos de repente, não é? Só pode ser o nosso alvo. Ah, não diga. Vamos discutir isso com o pessoal no esconderijo. E ok, agora sim. Nós podemos ir para o Mementos. Só estava faltando isso pra gente conseguir seguir com uma das missões, então... É, para lá nós vamos. Mas antes de começarmos a missão, tem alguém aqui que quer falar com a gente, talvez? Olá, Cat. Como vai? Oh, olá. Já está no seu caminho para casa. Eu soube de alguns rumores do calling card, então... Eu vi checar em Shibuya, eu mesmo. Se as coisas acontecerem, como eu estou prevendo, Então os Phantom Thieves irão ganhar bastante popularidade. E a ineficácia da polícia só vai dirigir as pessoas a apoiarem mais eles. Isso não é um bom sinal. Eu tenho que seguir em frente e... Evitar que qualquer ação perigosa seja tomada. Por favor, não faça isso. Eu esqueci que você é um grande apoiador deles. Falando nisso, Acredito que tenha algo maior acontecendo com os Phantom Thieves em breve. Com minhas informações atuais, eu tenho uma hipótese, mas... Aquele é o Aketi Khan? Ai, meu Deus! Eu vou pedir um autógrafo para ele! Oh, minhas desculpas. Eu tenho certeza que eu vou me atrasar se eu der atenção a todo mundo. Muito bem, então. Eu te vejo por aí. Cara, complicada essa vida de celebridade, hein, Aketi? Bom, pelo menos agora eu posso ir em paz para o esconderijo, porque eu já falei com todo mundo que eu queria falar. E, cara, se preparem para bastante request agora, porque nós temos bastantes para ler e... Fiquem comigo até lá. Se vocês quiserem pular, eu vou deixar um time stamp aí na tela para vocês pularem, simplesmente para ação direto e... Vamos lá. Aparentemente tem um grupo roubando lojas em Shibuya. Além disso, o líder deles está fisicamente abusando do seu irmão mais novo. Não podemos deixar pessoas assim passarem pelo nome dos Phantom Thieves? Eu devo concordar. E ainda pior, por isso estávamos sendo pedido ajuda. Vamos dar um fim a essa loucura. Eu também acho. Temos que dar um fim a isso, mudar o coração deles. Então, não tenho mais objeções. Para a próxima. Temos informações de uma criança covarde que está fazendo atrocidades de bullying por aí. É ele que está por trás do Takanashi que nós já mudamos o coração. Enfim, vamos ver qual é desse pessoal que está fazendo chantagem com vídeos e tudo mais. Claro, pode crer. Vamos quebrar esse bastardo. Ahn... Ele parece durão, mas eu acho que nós conseguimos mudar o coração deles, tentarmos. Ainda tem mais. Tem também uma estudante sádica, sabe? Parece que ela está tratando um estudante particular como seu escravo para ela. Por exemplo, ela está fazendo ele cumprir ordens e passar vergonha em público. Então, ela está agindo como uma dominatrix para esse cara. Mesmo que ele não queira. Eu acho que precisamos mudar o coração dela, tá legal? Muito bem. Muito bem. Eu concordo com isso. E tem mais, missão. Temos informações de um cara que está abusando da sua namorada. Hum, eu acho que esse foi recente. Esse homem se chama Uchimura. E ele estava fazendo vários casos recentemente com ela. Aquela vidente que nós vimos previu que ela se machucaria bastante. O que é um churro. Deixando esse troço, eles deixaram de lado. Não podemos deixar esse cara machucar ela. Eu não quero que ela se machuque. Então, é melhor a gente mudar o coração dele. Eu concordo. É perigoso natural que a gente mude o coração de uma pessoa assim. Ok. Então, estamos prontos para esse caso também. Eu já deixei um calicórnio para ele na casa dele. Mas ainda tem mais. Temos informações de uma pessoa que está abduzindo ou sequestrando gatos em Yonge em Jaya. Nosso alvo se chama Ryoko Aino. E parece que vários gatos têm sido vítimas dela. Por toda a vizinhança. Você quase foi sequestrado também, não é, Morgana? Isso é muito perigoso. É só que a polícia não está querendo fazer nada com isso. Nós temos que ajudar os outros donos dos gatos enquanto nós podemos. É, mas tem uma coisa que me deixa confuso. Que diabos ela chamou Morgana de bola de neve? Ele mal tem pelo bronco. Ah, eu me perguntei a mesma coisa. Talvez nós tínhamos esquecer de alguma peça do quebra-cabeças. Bom, mas eu já enviei o calicórnio para a casa dessa pessoa. Estamos prontos para isso. Vamos solucionar esse caso dos gatos e salvar todos eles e mandar para os seus donos de volta. E tem mais missão. Essa é de um homem velho que está abusando de pessoas no beco da equipe de hoje. Ele briga com as pessoas, causa um escândalo e tudo mais e ainda perde dinheiro. Fingindo que foi ele que se machucou. Cara, ele parece um pé no saco. Parece que ele só incomoda as pessoas. Eu não vi por aí, mas todo mundo está dizendo que não aguenta mais ele, sabe? E mais pessoas estão reclamando sobre ele. Quanto mais reclamam, melhor, mais feliz ele fica. Então, seu objetivo é incomodar as pessoas. Se esse comportamento continuar, nós temos que intervir. Eu diria para mudarmos o coração dele imediatamente. Ai, tem mais uma coisa. Parece que ele tem problemas na coluna nos dias de chuva. Por que ele não fica em casa ao invés de se comportar desse jeito no meio da rua, né? Então, ele machuca as pessoas. Mesmo sabendo que vai ter dores no corpo. Isso não faz sentido. Tá legal, vamos mudar o coração dele, pessoal. Yey. Eu já mandei o comic card para aquele bico. Tenho certeza que ele vai vir. Sem objeções, certo? Ok, então estamos prontos para ir. Parece que temos uma decisão inânime aqui. Tudo que nos resta agora é ir para os nossos alvos no Mementos. E olha só, temos seis quests para fazer tudo de uma vez. Cara, isso vai render um episódio. Bom, eu poderia explicar por que eu demorei tanto para poder começar a fazer essas missões. Mas eu acho melhor deixar isso enquanto eu estiver grindando lá embaixo. Então, apenas vamos para lá agora. Espera aí. Alguma coisa não está certa. Sério? Esse mesmo lugar para mim... Ah, espera. O neve está reagindo. Ai, meu Deus. Uma nova área no Mementos. Uau. Uau. Uma nova área foi confirmada nas leituras. Informação de guiação. O que é isso? Parece que podemos ir mais longe agora. É porque nós fizemos o palácio de Matarame desaparecer, certo? Muitos, eu acho. Você parece mais incertado. Como longe este Mementos vai vir, de qualquer forma? Ah... É muito grande. Extremamente. Você é sempre tão vaga quando se trata das importantes coisas. E assim, ele é meio que se trata do nosso governador de operações. Não você quer que ele tenha tentado um pouco mais difícil? Você é realmente diferente do aquele moron lá. Eles... eles... Eu não entendo completamente, mas os mementos e os palaces são relacionados com os outros, certo? Então, tudo que devemos fazer é continuar mudando os corpos dos inimigos para adicionar a sua plena expansão. Eu não acredito que há uma necessidade de quarrelá-lo. Devíamos investigar essa nova área. Depressa, Joker! Não precisa me apressar, Mauna. Eu sei o que eu vou fazer aqui. Começando pelo fato de que nós temos uma área nova, porém a anterior ainda tinha missões para completarmos as requests. Então, nós vamos simplesmente ir do jeito natural. Ahn... De cima para baixo. Como é de se esperar. Mas antes, eu quero mudar o visual do carro do Morgana. Por que não? Eu acho que eu não fiz isso até agora. Vamos colocar... Um visual ofensivo de 20 anos de persona. Se você aí tem menos de 20 anos. Porque as chances são bem altas. É... Essa franqueta tem... É mais velha do que você até. Acredite ou não. E... É... Ela é tão velha quanto eu, na real. Praticamente. Eu estou sentindo uma coisa nessa área. Ok. Então, vamos voltar. Quer dizer, na área anterior. Mas... Eu posso voltar depois. Eu vou deixar aquela área anterior para depois. Por enquanto, eu quero continuar descendo para poder explorar logo a área nova. Assim que a gente puder. E... É... Eu sabia. Um dos alvos está nesse andar. A maioria dos alvos vão estar em todos os andares que a gente encontrar agora. Porque são vários. E você deve estar se perguntando por que que eu deixei tantos requests acumularem assim. Por que que eu não vim no Mementos antes de vez em quando? Basicamente o Mementos demora muito. Custa muito do nosso tempo. A gente deixa ele fazer alguma coisa para ir no Mementos. Então... Vale muito mais a pena... Você... Juntar as missões para quando você for em um dia. Você fazer todas de uma vez. E não gastar vários dias indo no Mementos uma vez atrás da outra. Não é eficiente. Você deixa ele sair com alguns Confidants. Se você não... Faz isso. E é pelo mesmo motivo que a gente upa em Palaces também. Ruxa o Palaces em um dia só. Para poder ter os outros dias para focar em todos os outros Confidants. Que é o meu objetivo aqui nessa série. Então... É! Droga! Eu não tenho Lockpick! Que pena! Bom... Mas é... Por isso que eu estou focando em ir no Mementos e nos Palaces tudo em um dia só. Para poder acumular coisas para se fazer e... Para poder ter tempo de passar com os outros Confidants. Se vocês já viram ali... No canto está o nosso próximo alvo. Vamos só derrotar esse cara aqui antes. E outra coisa também... Uma outra curiosidade do Mementos... É que... Você só consegue progredir no Confidants do Mishima. Se você tiver completado algumas missões aqui no Mementos. Então... É bem melhor ainda você rushar tudo de uma vez. Para você depois sim... Ter... As missões com o Mishima melhor. Os Confidants com o Mishima para ir completando com o tempo. Vale muito mais a pena. É... Totalmente Time Efficiency o que eu estou fazendo aqui nessa série. Eu estou só focando no melhor uso possível do nosso tempo. E otimizar ao máximo possível o tempo. Para poder falar com todos os Confidants e tudo mais. Mostrar o máximo do jogo para vocês. E esse é o foco dessa série afinal de contas. É só uma olhada. Que cheiro do Sakoda. Olha só para ele. Se sentindo tal. Esse é o cara que está por trás dos Bullings, não é? É. Se nós vamos parar isso, nós temos que acabar com ele antes. É, vamos lá. Ei. Listen. Vocês acham que podem me culpar pelo que fiz? Aqui é o mundo dos mais fortes com menos mais fracos. Vocês não sabiam disso? Faz todo sentido para mim. Esse imbecil aí só sabe falar e ameaçar pessoas. Os fracos não podem sobreviver nesse mundo. Eles se tornam presos dos fortes. Não há nada de errado nisso. Só pode estar zoando. Você não é forte. Só é um covarde que está ameaçando as pessoas e botando as suas mãos em coisas sujas. E você é um cachorro estupro que só late, mas não morde. Quero ver ele mostrar o contrário. Os cachorros são mais fortes do que gatos e ratos. E vocês são só lixos! Olha só para ele. Ele é um Black Frost. Mas que legal, não é? Bom... Deixa eu te ajudar a entender o que esse mundo é dos mais fortes. Eu vou demorar vocês! Ahn... Não, obrigado. Eu passo. Vamos começar esse turno aqui com o Rakshasa. Nosso Persona mais roubado até agora. E ver se eu consigo acertar o Dormina. Não. Eu devia ter imaginado, né? Eu não ia conseguir acertar isso nele. Bom, nesse caso então vamos usar o Freyla mesmo. Dar o máximo de dano possível aqui nesse cara. Eu não faço ideia da fraqueza dele então. Eu vou diminuir o dano dele também porque eu tenho medo desse Black Frost. Ele vai usar o Malbufu agora. Ele vai acertar a Ann. Não! Maravilha! Ele não conseguiu o segundo turno dele. O que significa que é um Assault Dive. Ah, qual é? Sério, Ryuji? Tá. Giant Slice. Deve dar muito dano. Boa! Ok. Varja Bless agora da Makoto. Maravilha! Metade da vida já. Vamos agora com o Aguilau porque é o melhor dano que eu consigo dar com a Ann. Ele tem resist, infelizmente. Ele vai usar o Malbufu de novo. Ele vai dar weak na Ann. Droga! Ele conseguiu um segundo turno agora. Ele pode participar e matar o Ryuji. Nossa Senhora, cara. Ryuji aguenta firme, por favor. Ai, meu Deus! Ele foi congelado de novo. Tá todo mundo congelado, menos eu. What? Ah, ok. Caramba. Eu não esperava que isso fosse ser tão azarado assim. Ah, nesse caso... Eu não tenho nada que eu possa usar aqui pra descongelar alguém, né? Não que eu valha muito a pena. Eu só tô com medo dele me acertar um crítico e acabar morrendo por dois danos dele. Hum... Eu acho que eu não tenho escolha. Eu... Caramba, eu podia jurar que tinha um item aqui pra poder curar a Freezy. Eu tô vendo coisas. Eu sempre achei que eu tinha uns itens, mas eu nunca tive. Bom... Eu acho que eu não tô lendo direito as coisas. Só pode ser isso. Vamos usar a Phoenix aqui. Porque ela, pelo menos, tem resistência e abufu. E assim eu não corro nenhum risco. E eu uso o Masu aqui só pra dar dano mesmo e... Tudo mais. Agora vai ser um problema. Ele vai atacar todo mundo. Ah... Não. Não vai. Ele só tá reunindo poder. Ele vai dar um dano colossal em breve, mas... Eu acho que eu consigo derrotar ele antes do próximo turno dele. Vamos usar... Hum... Eu vou usar o Z. Só vamos dar dano nesse cara antes que ele consiga voltar ao seu estado pra poder dar dano. Pera, eu consigo dar um técnico nele? Ok, é isso então. Giant Slice do Rock Chassa. Deve ser o suficiente pra derrotar esse Black Frost. Maravilha. Ah... E eu aqui me preocupando com um mini boss nesse jogo. Ora bolas, Tails. Eu não sou um perdedor. Eu sou forte. Forte não sou. Não. É, claro. Você é uma causa perdida. Isso que você... Você perdeu porque você é fraco. Não. Por que você não só admite que perdeu? Você tá agindo todo patético agora. Sim. Eu sei que sou. Legal. Então agora é hora de você ser devorado. Ou... Do mundo dos fortes devoram mais fracos. Agora quando acabar com você, só vai restar seus ossos. Tá pronto? Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Só tô zoando, cara. Anda. Vai lá pedir desculpa pra todo mundo que você fez bullying. Vamos pegar o tesouro. Yaaah. Ok, com isso nós completamos a primeira missão. Phantom Thieves. Vamos para a próxima. Outro caso resolvido. Vamos para a próxima. Continuaremos explorando. Que tal? Ainda tem mais três nessa área. Meu Deus. É. Tem bastante coisa, como eu disse. Vamos nos curar e... Prosseguir, eu acho. Aí está ela. É Ryoko Ainu. Vamos mudar o coração dela pra salvar todos os gatos de Yongajaya. Yeah. Hey. Hey. Ryoko Ainu, não é? Você tem que deixar todos os gatos irem. Não. Sem mim, a bola de neve e os outros gatinhos não vão estar felizes e inseguros. Os outros gatinhos. Os outros gatinhos. Espera. O que você está falando? Bola de neve? Vem aqui gatinho. Vem aqui gatinho. Você voltou. Não. Ah. Meu Deus do céu. Oh. O demon perfeito pra ela, não é? Eu devia imaginar, na verdade. Bom. Vamos dar uma surra nela. Eu iria proteger das bolas de neve. É, claro que vai. Claro que vai. Primeiro. É, eu vou começar dando dano em você com o Madze. Porque eu não me lembro dessa fraqueza. Eu não quero me lembrar. Eu sei que... Pode mudar dependendo de se você é um mini boss ou não. É meio estranho isso. Às vezes muda, às vezes não muda. Então vamos só atacar ela. Não dá tempo dela responder sequer. E... Toma isso. Tchau, tchau. Oh, wait, what? Hã? Por favor, pare. Joker. Parece que alguma coisa está acontecendo. Talvez devemos falar com ela. Legal. Isso é o que nós sabíamos já dela. Ela chama todos os gatos que ela sequestra de bolas de neve. Ela os sequestra e os deixa estressados. E os seus donos ficam tristes com isso. É. Isso é péssimo. Isso é terrível, Mona. Nós temos que mudar o coração dela. Não com soco, mas com palavras. Tudo que eu quero é proteger a minha bola de neve. Eu tenho que protegê-lo. Meu Deus do céu, você acalma, cara. Eu estou calma. É claro que eu estou. Eu só preciso acalmar as bolas de neve. Qual é dela com essa história de bola de neve? Que esquisito. Todos os gatos são bolas de neve. Bolas de neve são bolas de neve. Ahn... Tem várias bolas de neve ou... Esses são os gatos que você sequestra e que você chama disso só por te amar. Eu não sequestro eles. Eu protejo eles. Desde que eles estejam protegidos, as bolas de neve estarão felizes. Eles estão estressados, Dora. Eu sei que a ti deixa feliz saber disso. Você só está omitindo essa informação de você mesmo. Eu não ligo pra minha felicidade. Tudo que me importa é a segurança das minhas bolas de neve. Meu Deus do céu, cara. Acalma ela, Joker. Ai meu Deus, eu não fiz a opção certa, né? Eu não vou perder. Não, agora. Se eu perder, quem irá proteger os bolas de neve? Ah, os donos deles? Que tal? Meu Deus, ok. Eu escolhi a opção errada aqui nessa batalha? Foi isso? Ah, tudo bem. Eu acho que só vou ter que se derrotar de novo, então. Então é isso. Desde que eu esteja protegendo eles, as bolas de neve estarão felizes. Tá bom, mas... Eles, na verdade, estão super estressados, mulher. Bem, é que... Mas se eu ficar jogando neles... Então... Eles vão morrer também. Eles vão morrer também? Também? Então... O bola de neve verdadeiro já se foi. Ok. Eu acho que já entendi. Ela tem que ficar calma agora e conversar. Manda ver, Joker. Tá legal, vamos tentar acalmar ela. Ou melhor, ela já parece calma. Eu só tenho que mandar a realidade pra ela. Dizer que o bola de neve já se foi. Eu sei, pode ser difícil você ter perdido o seu gato, mas... Aceite que dói menos no fim das contas. É, sinto muito. Porque... Eu encontrei um gatinho branco na rua e eu levei pra casa. Mas ele estava andando do lado de fora quando eu estava vigiando ele e... Eu o vi sendo atropelado por um carro. O carro continuou dirigindo mesmo depois de ter atropelado o meu gatinho. Desde então eu... Todo gato que eu via eu sempre quis protegê-lo. E isso só trouxe mais sofrimento pra você, hã? Não! As pessoas que realmente sofreram são os donos dos gatos. Tá tudo bem. Você reconheceu o seu erro. Apenas... Não repita mais isso. Obrigada, gatinho. Ah... Eu tenho bastante comida de gato na minha casa, então... Se quiser passar lá, senta-se livre. Eu não sou um gato, ah... Mas... Tá legal, pode ser bom. Obrigada! Você não vai mesmo pra lá, não é, Mona? Tem comida na nossa casa! Tem curry na nossa casa! É o curry do chefe! Bem melhor do que essas rações aí. Ó, deu tudo certo! O que devemos fazer agora? Continuar explorando? Sim! Porque ele tem dois alvos aqui nesse andar. Ou melhor, não nesse andar. Nessa estação! Nós estamos jogando Persona 3! Embora... É... Eu não sei porquê, mas... O pessoal odeia tanto a Tartars no Persona 3. Eu simplesmente adoro ela. E eu não digo isso porque... Ah, o Persona 3 é o meu Persona favorito. É mais porque... Eu não sei. Eu não me enjoo na Tartars. Igual a maioria das pessoas diz que é enjoativo. Eu não sei porquê. Me julguem. É... Eu entendo porquê, na real. Eu consigo entender porquê. As pessoas se enjoariam. Só não acontece comigo. Enfim. O que que eu estava falando mesmo? Ah... Ah, sim. Eu amo Persona 3. E... Se você já se perguntou se tem alguma série de Persona 3 nesse canal. Sim, tem! Uma de... Dois mil e... Quinze, talvez. Que eu já deixei em privado no canal. Porque a qualidade dela é muito questionável. Então... É... Ela... Não... Não vale muito a pena deixar ela... Pública, sabe? Ah, tá. A Sharon da garota é chamada Shimizu. Shimizu. Sei lá. Ela parece ser sádica mesmo. É ela quem tá mandando no cara lá pra ser escravo dela, não é? De certa forma, ela está negando a sua existência. Eu não gostaria de ser uma vítima disso. Vamos falar com ela. Vamos. Ei, você! Ah, vocês são os porcos que mandaram a Palin Card Online? Por que que eu mereço isso, hein? É porque você manda o cara a ser seu escravo. Tá tudo de errado nisso. É isso que ele quer. Ele me trata melhor do que qualquer deusa, sabe? Ah... Eu não sei por onde começar explicando o quão errado tá isso. Eu bato nele. Eu machuco ele. Ele vê isso como um sinal de amor e amizade. Ele fica tão feliz. Ai, eu mordi minha língua. Você está louca? Eu sou bonita. E as minhas notas são boas. Eu tenho todos os direitos de mandar nas pessoas. Eu vou começar rodando ordens a vocês, seus porcos. Anda! Lama os meus sapatos, seus camponeses malditos. Ah, pelo amor de Deus. Eu derrotei você no outro palace, cara. Fala sério. Você acha mesmo que eu tenho medo disso? Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Eu jamais vou desistir do meu moto. Ser meu escravo é o que o faz feliz. É, ok, ok. Eu acho que a fraqueza dela é nuclear. Eu não tenho certeza. Hum... Eu não quero gastar... Eu não quero gastar SP aqui com o Joker porque eu vou passar um bom tempo aqui grindando então. Vamos só preservar um pouco do SP dele e usar o SP da Makoto pra isso. Não! Não foi! Que droga! Ah, é fogo! Olha só! Conseguimos! Eu não tinha certeza qual era a fraqueza. Mas que bom que eu não gastei o SP do Joker então pra um fraque na lenda wiki nela. Demos bastante dano já. Agora é só a vez do Ryudi acertar o Assault Dive. Ele deu um critico ainda por cima. Maravilha! Bom trabalho, Ryudi. Vamos acabar com isso agora. Disseleiro! Não! 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 Eu não quero perder! Ele é meu! Meu! Não é? Não! Por que você deu um não tão grosso? Por que você começou a tratá-lo desse jeito? Ele estava gostando tanto de mim, então Eu achei que... Eu entendi as coisas erradas Eu achei que ele falasse o que eu quisesse Olha, o que você quer é meio perturbador, garota Na verdade, eu... Queria ser mais do que só amiga dele Mais do que só amiga? Tá dizendo que você queria que ele fosse seu namorado? Sim, eu tinha um crush nele, mas... Eu acabei me tornando possessiva e... Acho que isso aí é o controle Toma cuidado quando você for fazer essas coisas E não entender tudo errado É... Tipo, tornar ele seu escravo ao invés de seu namorado Acontece às vezes, sabe? É normal É... Vindo de uma garota que usa um chicote como arma Eu teria minhas dúvidas de você, hein? Não vou mentir Mas bom Agora nós podemos acessar uma nova área do Mementos E nós vamos fazer exatamente isso agora Porque tem mais alvos lá embaixo Esperando para serem mudados de coração Ainda tem um ali em cima Ainda aqui nessa estação azul Esperando, porém... Antes de deixar ele pro final Vamos agora para a nova área Que é... No mínimo interessante, eu acho Olha só para esse novo visual Essa nova paleta de cores Parece que aqui é uma nova área Eu estou começando a entender como foi sendo a planta desse lugar Sim É deveras interessante encontrar um sistema de metrô aqui embaixo Ah... Terra para Yusuke Sempre foi assim É... Tipo, já estamos no terceiro andar diferente de um metrô Mas... Para a defesa dele Eu acho que essa deve ser a segunda ou... Eu não lembro se é a primeira vez que nós vimos para... O Mementos com o Yusuke Não, não pode ter sido Tem que ser a segunda vez Bom A Makoto pode ter se sentido surpresa com esse lugar O Yusuke não Agora aí, Pondátara Eu sinto muito Mas graças a Psyrus Vocês já eram Vamos começar isso daqui já Com o pé direito nesse novo andar Eu não vou dar tempo para esses caras respirarem Eu queria guardar meu SP Para esse nível do metrô Porque aqui eu posso gastar um pouquinho mais de SP para upar E... Dar bastante dano nessas Shadows Agora eu vou atacar Não, ele vai implorar por perdão E é perfeito Essa vai ser uma boa hora para eu poder pedir dinheiro dele Vamos lá Eu não te pedi isso Eu quero dinheiro É isso aí Muito obrigado Pode ir embora agora Vamos lá, Ryuji Acaba com eles Essa vai ser a primeira vez que eu vou usar o Showtime Sem ser contra um boss aqui em vídeo Fala sério, cara A animação é bem melhor do que contra um boss Não é? Muito mais carismático Pelo menos essa Eu não diria que todas Mas... É! As animações do Showtime são diferentes Quando você está contra um boss Ou contra uma Sharon normal E... É um toque legal que eles deram no jogo Eu não vou mentir Eu gosto muito Mas... Provavelmente é mais porque O modelo do boss Na maioria dos casos Seria muito grande Para entrar aqui Num Showtime Como esse normal Então eles fizeram um especial Para cada boss E... Olha só Mais uma coisa nova Do Mementos É! Conforme a gente vai fazendo As batalhas aqui no Mementos Nós temos a chance De triggar um Alarm Fusion Que é aquela Coisa que eu já expliquei Para vocês Alguns episódios atrás Que dá um boost Na fusão e tudo mais E as vezes pode dar uma fusão Que você não espera Basicamente isso Conforme você vai passando Tempo aqui Andando pelo Mementos E derrotando Shadows Você tem a chance De triggar um Alarm Fusion Para quando você voltar Lá para cima Você... Poder fazer alguma fusão maneira Ou... Nem tanto Você que sabe É! É só uma adiçãozinha legal Que... Nunca é demais ter E... Eu sinto que eu esqueci Alguns stamps Nos outros andares Ai meu Deus Eu vou ter que ver Um por um agora É! Quantos andares Você acha que tem Nessa coisa? Ah, da última vez Foram sete andares Não foi? Eu suponho que Varia um pouco Dependendo da localização É... Eu acho que Não vai ser tão fácil Se descobrir Não é? É isso aí Não vamos saber Até a gente chegar No final Mas jogando pela vibe Desse lugar E das Shadows Esse andar Não parece ser tão pequeno Assim Então tá Vamos continuar explorando Eu não ligo Desse andar Ser tão grande Assim Porque Quanto mais Shadows no caminho Quanto mais baús Para eles pegar Mais experiência A gente vai ganhando Também E... Eu não vou mentir Para vocês Eu quero aproveitar O vídeo que eu estou fazendo Aqui agora Para depois desse Fazer o vídeo de membro Porque já tá demorando Um pouquinho Eu sei que eu tenho que Postar o vídeo de membro Depois que eu faço A mudança de coração Então Eu ainda tenho tempo Mas se você quiser saber Qual vai ser o vídeo de membro Como sempre Lá no Thieves Demo Vire membro do canal É só 5 reais Para eu ter acesso Ao vídeo de membro Eu acho que vale a pena Eu não sei Você decide É mais para me ajudar mesmo Eu faço um vídeo de membro A cada mudança de coração Então Talvez não seja a sua Colher de chá Não seja a sua Xícara de chá Esse era o termo Que eu queria É você que sabe Se você quiser me ajudar É claro Sinta-se livre Se não Apenas aproveite esses vídeos E vamos ver o que tem Nesse baú aqui Brainwash Nada mal Seria muito útil Na batalha contra o Kaneshiro Se eu estivesse com esse item Na hora E vamos Vamos continuar o pano Porque Eu posso usar Alguma dessas Fúrias Para Uh Calma lá Talvez eu tenha conseguido Uma boa combinação De chá Eu só vou precisar Ter um pouco de sorte Agora na hora da negociação Mas Consegui duas chá Com fraquezas Fáceis de serem acessíveis Então Melhor Melhor A fraqueza Ele aceitou a fraqueza da Ana Será que você tinha que fazer isso Cara Tudo bem então Vamos lá Ana Deu o seu payback agora Acaba com ele Eu vou tentar deixar ele com muito pouco HP Eu preciso deixar ele com pouco HP Porque o águia aqui Não seria bom Maravilha Funcionou Ok Me dê dinheiro Vai Passa a grana Ok E agora se eu pedir de novo Não 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 Eu preciso que você me dê mais dinheiro Vamos Meu Deus Tá legal Isso é legal Você tá me dando muito dinheiro Mas Eu quero te deixar com raiva Isso Era isso que eu queria fazer Nós criamos um ciclo Quase que infinito Aquele dinheiro Pessoal Eu vou conseguir derrubar uma shadow Matar outra E aí derrubar Meu Deus do céu Macoto What O que foi isso cara Eu te ensino É assim que se faz Tá E agora Eu vou pedir mais dinheiro Pra essa Cheryl E olha só Ela me deu mais dinheiro Agora eu vou pedir mais dinheiro Ela vai me dar mais dinheiro E agora se eu pedir mais dinheiro Ela vai ficar com raiva E vai chamar um amiguinho Aqui de novo E a gente pode ficar Farmando dinheiro assim Por quanto tempo A gente aguentar cara É muito bom Claro que depende De um pouco de sorte Pra elas te darem dinheiro Ou ficarem com raiva Ao invés de fugir Mas Ei Não são baixas As chances de conseguir isso É claro que eu não vou ficar abusando disso Porque Não porque eu não quero Eu adoraria Mas Eu tenho um vídeo pra gravar E eu tenho um tempo limitado Aqui hoje Então É melhor eu Apressar as coisas aqui agora Porque eu tenho que postar esse vídeo O quanto antes Então Vamos só completar essas missões Logo de uma vez E Toma isso cara Agora rapaz Eu sinto muito mais de você Eu também vou ter que rodar Eu já tirei dinheiro de mais de você Eu não quero ser o cara Que vai te deixar pobre Pra sempre Então Conseguimos dez Mil Dez mil Numa batalha contra duas Cheros normalzinhas Meu Deus do céu Aí tá ele Esse deve ser a Chero Do Uchimura Ele é quem abusa da namorada Não é? Aquela vidente disse Que ela ia se machucar Não é não? Não podemos deixar ele fazer isso Temos que mudar o coração dele E rápido Uiu This is horrible Droga Eu apostei em todo o meu dinheiro de novo Droga 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 Onde é que ela tá? Eu preciso dela aqui Pra poder bater nela Não bata na sua namorada Olha ela cara Isso é errado O que? Você quer me dar um sermão? Ela é minha Eu faço o que eu quiser com ela Bater nela é o direito que eu tenho É Fica sabendo que ela me ama também Eu acho que não Se você quiser Falar no meu caminho Então você vai morrer Tá correção Ela definitivamente não te ama Ela só é completamente cega por você Porque ela Talvez não tenha tido as melhores experiências amorosas na vida dela Então ela meio que É Pensa Coisas que não deveria pensar Das pessoas erradas E ela deve te achar incrível Mas não Você tá completamente errado nisso E a gente vai abrir os olhos dela pra isso Começando com o Freyla Que não deu a fraqueza dele Eu achava que era Mas não tem problema Nós vamos tentar aqui Ahn Hum Eu vou manter a Phoenix Por causa das propriedades dela E também o Zio Assim eu consigo Talvez o Electrocute E eu vou tentar Não me entenda mal Eu vou diminuir o ataque dele Porque esse cara dá muito dano Dá muito dano E agora Eu vou aumentar o ataque da Anne Porque ela vai ser uma boa fonte de dano aqui nossa agora Eu conto com você Anne Aí vem ele com o Tarukasha Droga Ele acabou de anular o Tarunda cara Tudo bem Vamos mais uma vez de Freyla Você deve dar um bom dano nele Tudo bem Esse Mais uma vez Essa Shadow Pode ter bastante defesa Mas tem muito pouco HP Então não dá em nada Agora eu vou dar o Tarukasha Na Makoto também Porque assim Temos duas garotas aqui com o Tarukasha Você vai dar um bom dano nesse cara Se a Anne acertar É claro Seria ótimo se ela acertasse Não é Anne Meu Deus Eu vou tentar usar o Memory Blow E torcer pra que ele se esqueça Pra eu poder aproveitar o turno Isso Nossa maravilha cara Toma essa Bem na sua cara Seu otário Agora vamos de Freyla mais uma vez Dessa vez com o Tarukasha Pra dar 20 de dano a mais E nada mal Vou usar o Madness E agora eu consigo um Technical Não Ainda não Vamos usar o Odd lá Agora eu tenho que acertar esse dano Maravilha E Perfeito Mais um Showtime Com o Ryud Vamos acabar com isso Makoto Vamos acabar com ele Fiz a Free Phantom Star Cara como eu amo essa animação Como isso foi acabar assim? Fiz o Tizos Malditos Fiz o Tizos É Você teve o que merecia cara Não bata na sua namorada Achava que isso era algo Meio óbvio você falar Mas aparentemente Até hoje as pessoas ainda Precisam ouvir alguém Dizer isso para elas Que ridículo E o Ryud O Yusuke quer dizer Conseguiu o Dorming Rush Nada mal Eu odeio Eu odeio quando as pessoas Olham para mim desse jeito De cima para baixo Como se fosse inferior Mas eu posso ser melhor Eu sou um ser humano superior Todas as pessoas É que não entendem isso É É Fala o que quiser cara Pena espaço Se sinta e pra cá E eu disse Você vai gostar desse troço Ou não Veio de um cara nojento Mas bom Eu espero que isso Resolva os problemas dele Com a namorada A gente vai ter que Ver com a Shihaya Depois se isso aconteceu De fato ou não Bom Mais uma Rubikest Completada Faltam só mais duas Phantom Thieves Dismiss Ok Vamos lá Falta uma nesse andar E uma naquele que a gente Esqueceu de fazer Então Não esquecemos Mas deixamos por último Porque sim Preguiça Yeah Agora sim Vamos para o nosso último alvo Dessa área do Mementos Eu acho que até lá Pelo menos até a gente chegar Em outra batalha Eu posso deixar a música de fundo Porque vocês ainda não ouviram ela E sinceramente Ela é Fenomenal Então Senhoras e senhores Com vocês O Tails calado O nosso alvo está em algum lugar Por aqui Desculpa Eu tive que traduzir isso Agora sim O Tails Sem silêncio Ai meu Deus Eu não me aguento Tem uma Shadow Bem aqui Eu não tenho encontrado Muitas variedades De Shadows Aqui nesse andar Ou pelo menos Nessa seção Oh Deixa pra lá Eu acabei de encontrar E essa vai ser uma Shadow Excelente pra gente Porque Nós não temos Nenhuma Skill aqui De A maldição É sério Caramba Cara Meu Deus Que desgraça Tá legal A gente não tem nenhuma Skill De Curse Aqui com a gente Pelo menos não com os personagens Que estão equipados agora No Joker E eu vou precisar De uma Skill de Curse Logo mais Então Vamos tentar conseguir Esse carinha aqui Para nós E fazer uma Irra agora Ok Somos bem É essa habilidade Que eu quero pra mim mesmo Então Vamos tentar deixar ele Com pouquíssima vida E Perfeito Pode vir pra Kanu Eu sei que eu já tenho você Mas Pra poupar Viagem De ter que voltar Lá pra Velvet Room E tudo mais Eu só quero você aqui Comigo na minha equipe Porque Eu vou precisar muito De você Pra próxima batalha Vamos colocar você No lugar de Sei lá Do Eligor Eu não preciso dele agora Só tinha ele mesmo Pro Confidence do Yusuke Como nós estamos fazendo Confidence aqui Nós vamos direto agora Para o nosso último alvo Desse andar do Mementos Que É um alvo Bem interessante Se vocês me permitem dizer Essa deve ser a xero Do Kazuya Makigami Ele parece mal Sim Ele faz parte Daquele grupo de bandidos Que tem assaltado restaurantes E usado violência Contra seu irmão Nós temos que fazer alguma coisa Vamos falar com ele É Eu não acho que falar Vai funcionar Yusuke Eu 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 que estou por trás Dos ovos Tá bom Eu convenci os meus amigos Tá fazendo trabalho de meio período Pra mim Mas Não sou eu que estou errado Ele está tentando arrumar desculpas agora Mas que vergonha Não Eu estou dizendo que Para ter um pouco de diversão Preciso de alguns idiotas também Agora sou eu que estou em apuros Droga Por que as coisas ruins Sempre acontecem comigo Coisas ruins O que você está falando É Desde que eu era um moleque A escola A sociedade Todos me tratavam Que merda Meu irmãozinho Era mais inteligente do que eu Minha mãe Minha mãe Minha mãe Sempre te olho como favorito Como que eu posso esperar Ter uma vida normal assim Eu estou rebelando Contra essa sociedade Merda Tá Você pensa que violência e crimes É uma rebelião Você é idiota O que você disse? Você disse Vocês bandidos Eu sou bandidos também Nha Três formar É Se não estava claro pra vocês Agora deve estar muito claro Essa é a Shadow Que nós enfrentamos Ou melhor Os Phantom Thieves enfrentam No Daybreakers O OVA de Persona 5 A primeira adaptação animada Que teve Em Persona 5 Foi Dessa missão no Mementos Um pouco peculiar Eu diria um pouco estranho Eles escolherem isso em especifico Mas é É o que aconteceu É basicamente só essa missão Naquele OVA Então Agora as coisas vão ficar Um pouco mais interessantes Com uma ira Do nosso Null Que vai acertar a fraqueza dele E é por isso que eu precisava De um Persona Com habilidade Curse aqui Que agora eu consegui Acertar a fraqueza dele Consigo derrubar Esse daqui também E o único problema É aquele Oni Que ele não tem fraqueza Nenhuma Sequer Então nós vamos tentar Ao invés de acertar uma fraqueza Acertar uma cajama nele Pra poder Perfeito Se esquecer das coisas E agora sim Eu posso me focar E dar dano Se bem que Fazendo isso Ele meio que não Se esquece mais Então Ai droga Eu vou usar o Dormina aqui Talvez isso funcione Maravilha E agora Eu tenho que ter certeza De que Ai droga Cara O Rampage Seria perfeito Aqui Tá bom Nesse caso Eu devo ter alguma opção Melhora aqui de item Pra usar contra esses caras Eu não sei Eu costumo ficar Muito tempo Folheando aqui os itens Até eu achar alguma coisa E no final Eu acabo não achando nada Eu percebi isso Já editando os meus vídeos Então se eu não encontrar nada Eu vou só cortar Aham Devia só Eu não encontrei item nenhum Então nesse caso Nós vamos só dar um headsbutt Nesse cara Pra poder acertar um technical Maravilha Ele acordou Ele vai dar o Rampage Agora isso é perigoso Mas Ok Só perdemos o Ryuji Eu achei que ia ser Bem pior Pra falar a verdade Oh Ok Isso é ruim Você me tirou 50 de SP Ou foi Eu não lembro Eu não preciso ter só no número Mas foi muito alto Enfim Eu não vou deixar isso barato agora Então Vamos acertar um wiki Aqui em você Agora Eu vou dar um tiro em você E agora Vou apenas usar o meu turno Com outro Maíra Pra poder dar mais dano Nesse cara ainda Perfeito Agora Makoto Acaba com esse daqui Beleza And Eu posso diminuir o dano dele Mas Eu vou tentar deixar ele com sono Maravilha Ok Ele não vai nos atacar Não vai ser um problema agora Eu posso focar nesse daqui sozinho Ele aumentou o ataque O que é um perigo Mas O Maíra Mais uma vez Deve dar um check com ele Derrubar o outro E agora Com o Aller Ataque Você já vai perder Toda a graça Cara Maravilha Nossa Ele ficou Ele tá com zero de HP Não acredito nisso Eu vou usar o Diário Eu vou usar o Diário No Joker Só por garantia Porque Eu tenho medo De dar aquele par Uh Ok Perfeito Então Vamos acabar com esse Oni aqui E deixar aquele cara Para o show final Ok Agora só temos que nos preocupar Com você Mas Você não é bem Uma preocupação Vamos só finalizar Isso daqui de uma vez Com o Maíra E Adeus Cheryl Por que ele fala isso no final Eu não faço ideia Mas ele fala O que eu deveria fazer? Que sonhos são possíveis no final? Isso é impossível Isso é impossível Se você acertou isso Então você deve saber Como ele tá se sentindo Não é? É É o mínimo que você tem que saber Ele Fez tudo isso por mim Aqui tá a chave pro baú no meu quarto Meu irmão É É bom você inserir O que você tem que fazer isso tudo bem Como parece, tá? O que? Você acha que a gente tem alguma coisa a ver com o Legal, tá legal O que você quer que a gente fale pra ele? Vem Vem O que queima dentro Te queima fora também Eu acho Eu não sei Eu vou fazer qualquer coisa que pareça espoética O que a gente vai fazer com esse tesouro no final? Nós Podemos Dar pro irmão dele de novo? Ah, sim Não é útil pra gente De qualquer jeito E o que faremos com isso? Eu posso entregar para ele Já que estudamos juntos Não Eu entro na casa dele escondido E deixo no melhor lugar possível Tomara que dê certo De qualquer modo De qualquer modo Nós Conseguimos um bom negócio agora Como Phantom Thieves Yeah E agora sim Phantom Thieves Dismissed Falta só mais uma missão Lá naquele andar de cima E é para lá que nós vamos Vamos lá Phantom Thieves Esse velhote deve ser o ônion Vamos pará-lo Antes que ele cause mais problema Para os outros É, esse daí é o cara que fica reclamando das costas Quando tá chovendo Quem são vocês? Vocês têm algum problema comigo? É Ele que fica arranjando confusão, não é? Mas parece que esse velhote aí sabe que tá arrumando confusão em kit de hoje mesmo Assim não para É Eu sou o que tá de beijo Eu gosto que os outros mostram interesse em mim lá, sabe? Ele certamente está alucinado Vamos acabar com isso, Joker Sim, venham Olhem para mim Ei, Diono Ah, sou carente Ah, não, Ono É sério Eu me reservei tanto para essa, Cheryl Eu vou matar tanto em creca Que você nem vai ver da onde vem Ué Ai, meu Deus do céu Tá legal Vamos usar um Mazio aqui Por que não? Seguido de um Freyla Só para deixar ele esperto aqui agora Toma isso Ih Meu Deus, ele vai usar mal para o Fula Isso é mal Oh, shit Ok, ele só acertou uma corte O que é bom Ele é Holderman Perfeito E É o seu turno de dar o tronco Uou Ok Showtime Eu aceito Pode mandar ver Não faz muito tempo que teve da última vez Mas ainda assim É legal de se olhar E é muito mais legal ainda o dano que você dá, cara Fala sério Perfeito Eu sabia que eu estava errado Começou com uma coisa estúpida Quando eu me fazia de estúpido Minha família se preocupava comigo Meu filho costumava me tratar como uma uma inútil Mas então ele gostou Começou a me amar, sabe? Eu me sentia tão bem Que eu comecei a ir em busca desse sentimento em todo lugar E acabei causando problemas a muita gente É uma consequência terrível de ser isolado Eu causei tanto problema Como que eu vou viver assim? Pedindo desculpa talvez É tarde demais pra isso O importante agora é começar as coisas do zero Certamente é o que sua família desejaria também E por enquanto Ao invés de descontar as coisas nos outros Você deveria se comunicar diretamente com a sua família Diga a eles que você se sente solitário Antes que seja tarde demais É, eu vou fazer isso Pode deixar Maravilha E com isso eles completam todas as missões do Mementos Meu Deus, eu não aguentava mais Ok Aqui estamos nós Depois de duas horas de gravação Eu não aguento mais Eu não sei quanto tempo vai ficar de vídeo pra vocês Mas eu estou exausto de tanto gravar Minha voz não aguenta mais então Eu vou só encerrar esse vídeo por aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado Como sempre Muito obrigado Os membros Phantom Thief do canal Gaspiner Panapop Lobinho Taquinha Jordana Garcia Clono Renda Urena Mamia Kagui Sanokara Joker Akira Henry Oliveira A Panquequinha Light O Marcos e o Mark Dois Marcos e Mark Aí no final É, gente Obrigado pelo apoio Obrigado por ter assistido até aqui também Eu espero que isso tenha compensado os episódios de Confidence agora Foi um episódio só De Mementos e Batalha Porradaria e tudo mais No próximo episódio Nós vamos continuar Alguns Confidence E teremos as provas também da escola E outras coisas interessantes Que vão acontecer também Bom Muito obrigado por assistirem Até aqui E eu vejo vocês No próximo episódio De Persona 5 Royal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho